e seus olhos são como lâmpada que ilumina todo o corpo quando os olhos são bons todo o corpo se enche de luz mas quando são maus o corpo se enche de escuridão portanto tomem cuidado para que a sua luz não seja na verdade escuridão se estiverem cheios de luz sem nenhum canto escuro sua vida inteira será radiante como se uma lamparina estivesse iluminando fala pessoal davi aqui seja bem-vindo ao canal seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos devocionais onde aqui a gente se propõe a estudar a palavra de deus junto todos os dias antes da gente começar o nosso devocional eu queria pedir para você por favor dar o like se inscrever no canal quero te convidar a participar dos nossos estudos bíblicos a gente está fazendo isso regularmente tem vídeo de exposição bíblica tem vídeo de cosmo visão cristã eu quero pretendo começar um quadro novo que que vai agora iniciar na na páscoa que é o estudo bíblico primeiro estudo bíblico que nós vamos estar fazendo aqui no canal vai ser a crucificação tá quero falar um pouquinho de como foi o processo de crucificação de cristo o que que isso significa para nós já parou pensar o que que a crucificação de cristo significa para nós porque que ele precisou ser crucificado porque que isso aconteceu no período de páscoa dos judeus então aproveitando o período da páscoa nós vamos falar desse evento histórico e evento que aconteceu na eternidade que é tão importante para nós tá bom fica ligado é eu quero convidar você a participar disso daí beleza então nós estamos hoje é dia 5 de abril nossa bíblia de devocional diário com a bíblia 365 tá na nova versão transformadora se você se interessar em adquirir a bíblia eu vou deixar o link na descrição aí você consegue também me apoiar dessa forma clicando no link comprando a bíblia pelo meu link da amazon tá bom mas claro que você pode usar uma bíblia comum pra tá é utilizando os vídeos do canal e continuando o devocional estudando a palavra aí com a gente tá bom então esse texto que eu comecei lendo é lucas 11 34 a 35 tá o devocional de hoje vai estar em cima de lucas 11 14 a 36 e esse trechinho que eu comecei lendo é um trechinho do final e ele vai ser muito importante para que nós entendamos tudo que está acontecendo nessa cena porque os eventos dessa cena que acontece aqui em lucas eles são muito utilizados fora do contexto para tentar explicar coisas que a bíblia é não se preocupa em tanto não se detém tanto a falar sobre isso que é o reino espiritual a bíblia não fala não nos revela muitas características desse reino espiritual pra nós que vai ser importante que a bíblia fala a respeito de reino espiritual que todo esse reino está submetido a deus então para nós cristãos o que vai vai ser importante é que o reino espiritual se submete a deus e não a satanás como alguns movimentos de batalha espiritual ou de cura e libertação tentam fazer é transparecer tentam criar uma teologia em cima de que existem duas forças opostas que estão sempre lutando isso chama-se zoroastrismo tá isso não se chama cristianismo chama-se zoroastrismo porque o cristianismo vai nos ensinar que todas as forças espirituais todo o exército celestial que deus criou é inicialmente vai estar lá em gênesis tá todas essas forças se submetem ao senhor tá então que quando satanás diz a jesus olha se prostrado me adorar esses reinos que me foram dados eu te darei ali satanás tá mentindo porque os reinos da terra os reinos espirituais toda a criação tudo isso pertence a deus e ele tem o controle sobre todas essas coisas deus não está fora do controle essas coisas não estão descontroladas resistindo batendo de frente não existe um plano celestial da parte de deus que submete todas as coisas que acontecem a sua vontade divina então continuando aqui primeiramente nós vamos nos deparar com um homem que está devido a uma ação demoníaca uma ação de espírito maligno ele é mudo e jesus expulsa esse demônio expulsa esse espírito maligno e é esse homem volta a falar então a primeira coisa que nós vamos aprender aqui quando esse homem volta a falar os fariseus tentam desqualificar jesus dizendo assim olha ele expulsa demônios por meio de demônios e aqui cai por terra um entendimento que alguns movimentos de batalha espiritual tem de que é demônios são territoriais e eles demônios maiores expulsam demônios menores e aqui jesus ele vai desconstruir essa ideia dizendo o seguinte olha se satanás expulsa se beuzebú expulsa beuzebú então tem algum problema aí no reino dele porque uma casa dividida ela não prospera então jesus já embaralha todo quebra todo argumento dos fariseus que estavam tentando dizer que ele expulsava demônios por meio de demônios então jesus aqui desconstrói essa ideia é que quem não está comigo está contra mim é parece assim algo meio que óbvio né se nós estamos numa batalha e você tem soldados e soldados estão lutando contra você alguma coisa problemática é então ele continua falando o seguinte que espíritos malignos quando saem quando são expulsos de uma pessoa eles andam por lugares secos e áridos e aqui nós vamos desconstruir uma outra ideia que às vezes permeia o meio evangélico que é o de que espíritos malignos habitam objetos inanimados tá esse e qual o problema desse tipo de pensamento esse tipo de pensamento faz parte de uma outra é de um outro conjunto de crenças que chama-se animismo tá aqui que é vai estar dentro do ocultismo é uma vertente dentro do ocultismo que vai dizer que espíritos malignos habitam casas fechadura habita música habita objetos inanimados e aqui jesus é ele vai nos ensinar que quando esse espírito maligno ele tá andando fora de um habitat que é um ser vivo ele logo ele pensa assim poxa eu tava num lugar tão bom eu acho que eu vou voltar pra esse lugar e se ele volta retorna e a casa está vazia quero que você guarde bem esse ponto aqui de que se a casa está vazia ele retorna com espíritos ainda piores que ele contra casa vazia e aí isso aqui vai fazer coro com a cena de cristo expulsando os demônios do gadareno note quando cristo expulsa os demônios que estavam no gadareno os demônios eles eles imploram pra cristo que não os lance no abismo fazendo um coro aqui com lugares áridos ou seja lugares sem vida ok então esses espíritos vão implorar a cristo que não sejam enviados para o abismo mas que sejam enviados para uma manada de porcos que são seres vivos pelo amor de deus não vai achar que o animal é um objeto igual um maluco que deu que falou é disso num podcast por aí pelo amor de deus não é não tem nada a ver então eles pedem que sejam enviados para aquela manada de porcos porque são seres vivos então a ideia que nós temos e isso basta pra nós porque se esse ensinamento está vindo de cristo eu acho eu não sei quanto a você mas eu acho que cristo ele sabe alguma coisa do que ele está falando de repente né filho de deus 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 de repente ele sabe alguma coisa que ele está falando sei só de repente minha opinião tá e essa ideia de que espíritos malignos habitam em coisas ela eles geralmente tiram de atos dizer capítulo 19 versículo 19 não vai dizer que os a as pessoas que trabalhavam com magia com com artes ocultas conforme elas iam se convertendo elas foram queimando os livros delas e aí alguns vão entender que estava queimando o livro porque que tinha espírito maligno dentro do livro só que o texto não diz isso o texto vai dar a entender que aqueles livros estavam sendo queimados porque para que mentiras não fossem propagadas que geralmente esses livros vão travar lembra a gente precisa sempre tem na nossa mente que o espírito maligno ele não primordialmente primeiramente ele não tá falando a verdade então tudo aquilo que sai da boca de uma pessoa que tá possessa por um espírito maligno provavelmente vão ser mentiras tá espírito não vai estar falando espírito é a satanás trabalha com a mentira ele trabalha com ele trabalha com o anonimato ele não gosta muito de ganhar evidência porque se ele é descoberto ele é resistido então ele sempre vai estar trabalhando com a mentira então basearmos a nossa teologia em coisas que espíritos malignos disseram não é saudável ok então o que que nós vamos ter aqui de concreto nós vamos ter aqui Cristo nos ensinando não por meio de algo que o espírito maligno disse mas por uma ação que ele fez de lançar os espíritos sobre uma manada de corpos e depois ele nos ensinar que espíritos malignos que andam por lugares vazios sem vida vão geralmente tentar retornar para pessoas cuja a vida a casa está vazia por isso que a gente começou esse devocional citando Lucas 11 34 35 onde ele vai falar a respeito de luz se você está cheio de luz uma aqui uma alusão ao espírito santo de Deus se você está cheio do espírito santo de Deus não existe espaço para que o espírito maligno ele possa tocar a sua vida para que ele possa fazer algo contra você os espíritos malignos satanás eles vão apenas conseguem agir por uma permissão de Deus porque Deus tem um propósito para a ação desse espírito maligno como a Bíblia vai nos ensinar através da vida de Jó através da vida do apóstolo Paulo que vai dizer que havia um espírito maligno da parte de Deus que vinha esbofetear e aí ele vai explicar que esse espírito maligno servia para que Paulo continuasse sendo alguém temente a Deus humilde não se ensobervesse devido ao conhecimento que ele tinha então Jesus ele é muito claro quando ele vai dizer que esse tipo de coisa existe para a glória de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado para que através da vitória que Cristo exerce sobre doenças espíritos malignos para que o nome de Deus seja propagado e o nome de Deus seja glorificado por isso que seguindo o texto nós vamos entender que Cristo ele meio que se irrita com os fariseus porque eles estavam pedindo um sinal e Jesus vai dizer assim olha sinal nenhum lhe será dado a não ser o sinal de Jonas por que que Jesus ele está incomodado com essa essa necessidade que as pessoas têm de ver milagres maravilhas acontecendo o tempo todo porque ele próprio é um sinal de Deus para as nossas vidas o milagre que ele faz a respeito da conversão por isso que ele vai citar o sinal de Jonas sinal de Jonas nada mais é nada menos é do que a conversão de um povo inteiro que era a cidade de Nínive então Cristo ele vai vai apontar para si mesmo como um sinal da parte de Deus então Cristo já é todo sinal que nós precisamos a habitação do espírito da de Deus nas nossas vidas é todo o sinal que nós precisamos para ter uma vida cristã para sermos fiéis ao senhor andarmos em santidades espírito santo é tudo aquilo que nós precisamos porque se estamos cheios do espírito de Deus espírito maligno nenhum pode tocar a nossa vida porque a nossa casa está preenchida então ou seja a bíblia vai falar muito mais sobre redenção salvação e muito mais sobre o espírito de Deus e sobre o domínio que Deus exerce sobre a criação do que ela vai falar a respeito de reino espiritual e forças malignas ou seja qual é a mensagem que nós temos para com isso a mensagem que nós precisamos aprender é que se a bíblia fala muito a respeito de uma coisa e pouco a respeito de outra é porque nós precisamos nos preocupar com esse muito que ela está falando porque isso é que o muito é o importante e o pouco é o irrelevante então aprendendo sobre quem é Deus aprendendo sobre a verdade você vai aprender a reconhecer a mentira estando preenchido com o espírito santo de Deus você vai precisar se preocupar pouco com as trevas e com a escuridão estando cheio de luz portanto olha só então o que que o o versículo vai falar novamente olha portanto tomem cuidado para que a luz não seja na verdade escuridão ou seja para que a casa não esteja vazia morta sem vida se estiverem cheios de luz sem nenhum canto escuro sua vida inteira será radiante como se uma lamparina estivesse iluminando e aí Jesus vai dizer também que alguém que acende uma candeia você não coloca um cesto em cima para esconder essa luz estamos cheios dessa luz tudo ao nosso redor se iluminará Deus te abençoe deixa o like se inscreve no canal compartilha comenta vamos estudar a palavra de Deus todos os dias até mais